Meu nome é Gilberto, sou funcionário público da aeronáutica e há três anos desenvolvo um trabalho com material reciclado. Nesse aqui eu estou apresentando a minha última peça, um robô, todo feito com material reciclado, com energia limpa e falando em libras, onde está atraindo muita atenção do público. E tem mais 350 outras peças que eu posso mostrar no nosso documentário e algumas presentes aqui. Além disso, tem a parte educacional, que é usada, essa parte artística, para equipamentos de baixo custo de física. Tudo isso com documentação, com aquisição de dados e pronto para ser usado para as escolas à distância.